Oh Oh Teus olhos negros são uma loucura E a pele morena uma perdição É tudo uma doença sem ter cura Para o meu coração Depois daquele beijo doce e amargo E aquele jeito santo e pecador É mesmo aquilo que eu tinha sonhado Sem tirar nem pôr E o teu sexo a pio Sexo a pio Com o resto faz o tempero final Que me deixa o peito louco a explodir De paixão fatal Por isso quero me perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Coisinha sexy Coisinha sexy Como te quero Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Oh Teus olhos negros são uma loucura Coisinha E a pele morena E a pele morena é uma perdição E a pele morena é uma perdição É tudo uma doença sem ter cura Para o meu coração E o teu sexo a pio Sexo a pio Com o resto faz o tempero final Que me deixa o peito louco a explodir De paixão fatal Por isso quero me perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Coisinha sexy